Amém Quase pau de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sei saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo bem De mim não pode esquecer Quem é o tema de quem sofre Moradar e nem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Santo Deus que tudo bem Ele não pode esquecer Ele não pode esquecer Quem é o tema de quem sofre Moradar e nem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Amém 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 Amém.